Rush não, Rush você até emociona de falar. Esses dias eu peguei um cara do Uber e ele falava, você é musso? Ah, um barulho? Será que é do amplo ali? Não, é tudo bem, tá bem baixinho. Tá chegando lá. Tá baixinho o suficiente. Sim, sim, tal, tal. Você curtiu rock? Curto, curto e tal. Ele falou, eu vi você que curtiu o que? Ele falou, mas o rock é mais clássico e tal. Beleza. Qual é a tua banda no topo favorita? E eu nunca sei isso. O cara vai falar Creedence, né? O cara gosta de rock e clássico, ele pode falar de... Ele falou Rush. Eu falei, eu também, bicho. Rush é foda. É, progressivão, né? Rush é muito sério, né, velho? É muito sério. Não é uma banda de moda, de época, né? Rush é Rush, né? Eu também tenho uma paixão por Rush, assim. Rush é caso sério, caso sério. É caso sério, né? E a questão... Por exemplo, Rush, pra mim, traz memórias, né? Inclusive, antigas, né? Me remete a uma época e tal. Quer tirar o Stand By ali, ver se é isso? Ah, era isso aí, pronto. Põe na hora de tocar, a gente abre. Tem muitas memórias. Desde a minha... No começo da minha adolescência, eu escutava Rush. Eu, minha família, meus irmãos, meus primos. Velho, é a trilha sonora da minha vida. O primeiro songbook que eu comprei na vida foi do Rush. É mesmo? De um disco específico? Não, eram duas coletâneas, né? Volume 1 e volume 2. Tá. A questão é que eu comprei todo o Pimpão, achando que ia aprender as músicas, e não vinha tablatura, era só partitura. E eu li a partitura, mas muito pouco. E a questão da partitura é que você não tem um lugar... Na guitarra, na mesa nota, tem vários lugares, né? Não, e é um arranjo meio resumidão, não é? Quando você compra a partitura, assim... Eu não lembro... Eu tenho ainda isso lá, porque eu não me desfiz, porque é uma coisa pra mim meio icônica, assim, né? Tá. Mas eu... Na verdade, eu usei pouco, eu tirava trechos, né? Não conseguia tocar tudo, aquela coisa assim. O legal do Rush é que eu acompanhei a cronologia em real time. Ah, eu também, cara. Então eu comprei o primeiro álbum, que não era o New Perth. Tá, eu... Aí adorei, daí comprei o Fly By Night, na época, realmente, eu não gostei, eu achei meio... Não gostou? Meio frouxo. Sério? Eu achei meio frouxo, porque o primeiro era Power, né? Sim, sim. E era um garoto, né? Sim. Uma criança, quase. É que eu conheci no Fly By Night. E daí, pô... Work, man, é o primeiro álbum. Como é? Era outra vibe. Era outra vibe. Apesar do batera, óbvio que New Perth é New Perth. Mas depois é óbvio, aprendi a gostar do Fly By Night. E aí eu fui comprando um de cada vez, velho. Que legal. Até chegar nos últimos. Muito legal. E aí, velho, é uma viagem completa, né? Porque são muitos discos. E eles são muito loucos. A cada quatro discos, eles mudam a onda. Mudam bastante, né? E deve ser, não sei se é combinado, porque é de quatro em quatro. Sério? Não cheguei a dizer essa conta. Mas sei que quando entrou o teclado forte mesmo... E você vai vendo, a cada quatro álbuns, eles dão uma guinada. E às vezes custa um pouco a você acostumar, mas quando você entende o propósito, você fala, pô, os caras são foda. Estão à frente, né? Exato. Aí você vê que eles estavam à frente. Sim, sim. Era muito foda, né? Puta, muito legal mesmo, cara. E eu comecei também. Eu tive essa sorte de... Rapidamente, eu sou um pouco mais novo. Lá por 82, 83, foi um pouco mais tarde também, mas... Aí eu peguei o Fly By Night, o Cares of Steel e aí eu fui seguindo. Aí eles estavam, acho que na fase do... Cares of Steel também é um pouco... Mesma onda. É um pouco mais... Já começa a ficar meio prog, né? É onde eu gosto. Aí vem aquele... Aquele que é o número, né? A capa. Ah, é. Depois vem isso aí. Vem em 2007 e 2012. Aquele começa a ficar muito louco, né? Aí vem Hemispheres. Aí começou a entrar pra mim na melhor fase. Hemispheres já estava preparando a próxima fase, né? Que era o Permanent Waves, aí o Moving Pictures, o Moving Pictures. O maior álbum de todos. O Moving Pictures é... O Permanent Waves é muito bom também. Aí o Signals, velho. O Signals eu adorei. Tem muita gente que se torna. O Signals é lindo, maravilhoso. Cara, eu não consigo desgostar nenhum deles. É impressionante. Cara, eu escuto o Signals do começo ao fim, eu acho uma música melhor que a outra. Tem um disco deles que é meio assim... O pessoal que curte Rush não fala muito desse disco e eu amo. Que é o Grace and the Pressure. Sim. Adoram. Puta, que desigualdade. Adoram isso. E o Paulo Whinders também, cara. Exato. Inclusive, a trilha sonora do Rock in Rio era um trecho de uma música. Eu não sabia disso. É? Olha só. Desse disco. É muito bom esse disco também. É foda demais, cara. Completamente diferente. Eles começaram a ficar uma coisa meio New Wave, Prog, Rock e Pop. Os caras são muito loucos, né? New Wave, Prog e Rock e Pop. Sim. Tem uma das músicas desse disco que é uma das músicas favoritas. Isso é pra quem quer, né? Exato. Uma das músicas desse disco é uma das minhas músicas favoritas do mundo. Que é a Distant Early Warning. Sim. Nem se nem lembra. Muito legal. Muito legal. Eu confundi quando você falou pelo título. Sim. Mas tipo, essa é muito boa. Tá correto, né? Sim. Muito legal. Teclado pra caramba, né? É, aí, pô, muita gente torcia o nariz por causa disso também. Então, e aí tinha aquela onda que... Sintesadores, não era o órgão. Não, não. Era sintesadores. Já sintesadores. Já sintesadores que era uma coisa que os caras do rock torciam o nariz, né? O Van Halen também usava, né? O Van Halen também começou a usar pra caramba. E a gente... Alguns desavisados torceram o nariz porque os caras mudaram o visual, né? Estavam com o cabelinho curto. Estavam na época do New Wave. Sim. E eram com um visual meio New Wave. Eu não aprovei aquilo de imediato. Mas sabe a coisa? Mas aquela coisa, a imagem, velho, no final não quer dizer nada. Eles piraram no polícia. Nessa época, os caras piraram no The Police. Ah, é verdade. Tanto que o Neil Perry, ele fala que ele mudou o jeito de tocar quando ele ouviu o Stuart Copeland. E você pode perceber que tem umas levadas de timbal? Sim. E tem uns textos de reggae, que nem o Polícia fazia. Exato. Pode ver que começou a entrar umas levadas meio The Police. Speech of the Radio, por exemplo. Anos 80, tá foda, né, cara? É, no meio. Bandas pop do anos 80, The Police, cara. E que outra década você teve um The Police? Tears for Fears. Posso falar? Tears for Fears. Posso falar? Até Duran Duran. Hoje eu ouço e falo. Caralho. Sim, Duran Duran Duran. O cara da puta música. É que elas eram arranjadas com instrumentos eletrônicos. E a gente tava naquela vibe de ouvir a distorção, né? Mas hoje eu ouço e falo assim, cara, tem muita coisa bonita, musical. Porque naquela época era inconcebível uma música, mesmo que sendo pop, né? Pra atingir nível universal, ser uma merda. Inconcebível. Hoje não, hoje é comum, né? Hoje é comum. Não tinha Pro Tools, né? Hoje não, só é comum como parece a regra. Desculpa, também esqueço as vezes. Tem que puxar, pessoal, senão eu tomo bronca. A música pop daquela época, velho, era genial, né? Genial, velho. É. É. Tears for Fears, o próprio Ahá, tá até hoje aí. Isso é uma coisa que eu perguntei. O que nessa época você ouviu? Não ouviu mais por quê? Por exemplo, você falou Cinderela, White Lion. Se perderam no esquecimento. E Nexus também era legal. Os gurú, as potas elevaram. Só que australiano merece um capítulo à parte. O INXS é australiano. Tem o Engoboengo. Man at Work. Man at Work, é. Aí apareceu Midnight Oil nessa época. Australian Crawl, não sei se vocês lembram. Esse eu não lembro. Ule, ule. Ule, ule. Lembro, lembro. Tem várias bandas. Depois veio ainda o Silverchair, na época do Groove, mais ou menos. Esse aí o pai gosta bem. Tudo australiano, cara. É. E eles eram novinhos, cara. Quando saíram os primeiros discos do Silverchair. Eu também amo. Moleque, velho. Você pode falar quantas bandas você quiser aí. Mas The Police é The Police. The Police é The Police. Pra mim, eles eram os Beatles dos anos 80. Sim. Uma pena que, assim como os Beatles, né? Acabaram durando pouco como formação. Porque aqueles três juntos... Vocês viram a... Tem uma... Eu não lembro em qual canal de streaming, mas tem uma minissérie contando a história do The Police. Acho que quatro capítulos. É mesmo? É. Bem legal. Do Netflix, você falou? Não sei qual é a plataforma de streaming. Depois tem que dar uma pesquisada. Mas é muito legal. Eu assisti numa sentada, assim. Botamos pra ver. É uma banda que eu não tive o menor problema de... Se eles estivessem na van do ângulo, né? E gostar, uma sentada. Uma sentada. Deve ser o maior roqueiro. Maior roqueiro do meu bairro. E meus irmãos, velho. Primeiro o LP do Polícia que eu pus na vitrola. Eu falei, isso é bom demais. É. Sim. E eles não tinham essa postura de hard rock. Coisa nenhuma, né? Mas era um som tão novo, velho. Eles vieram com uma mistura, um ska. O que era ska? Era um nome que deram pra aquela porra que os caras estavam fazendo. Que misturava reggae. Tudo que tem... O vinheteiro. O vinheteiro tá na live? Tudo que tem que estar. Ele falou isso agora? Tá, tá assim. Acabou de mandar isso. Quis colocar aí pra vocês. Somente os ingleses têm autoridade pra usar uma guitarra. Vinheteiro, você tem razão. Vinheteiro. Vinheteiro tem razão sempre. Porque ele é muito gênero. Hoje eu sou o vinheteiro hoje. Muito bom. Sabe, vinheteiro? Obrigado aí pela participação. Foi muito maravilhoso. A mistura de um cara que toma vinho e o que mais? Qual seria a segunda coisa? Eu acho que... Fala vinhetas. Fala vinhetas. Como essa? Fala vinhetas. Obrigado, você me salvou. É, o vinheteiro, o vinho e o... Sim. Cada um interpreta como o quê. É, o que não é?